Olá pessoal, tudo bem com vocês? Do nada aqui eu levei um susto. Tudo bem com vocês? Pra mim tá tudo bem. Porque hoje a gente vai gravar um vídeo fazendo esconde... E tá bom! Esconde, esconde. Nível? High. Por toda a casa, menos lá atrás. É, menos lá no fundo porque lá tá puro barro, né filha? É, e tem um falcão que dá um pulo assim, ó. É, e tem os pichinhos e a galinha que como vocês viram, no outro vídeo que eu apareci também. É, aham. Dei perigoso o galo pular na gente, né? Sim. Então vai ser um esconde, esconde por toda a casa e por todo o quintal. E a Agatha também vai participar. Dá um oi aí, Agatha. Ela tá comenta com a gente, ó. Quem não conhece, essa é a Lolo, a Eloá e a Agatha. São as primas da Nicole. A Agatha tem um canal. Não, eu só vi uma da Nicole. Aham, Agatha Borges e o Lu. Ela não tem, mas ela gosta de participar no canal da Agatha. Então vamos começar então, esconde-esconde? Vamos lá! Vamos? A Nicole vai contar, vamos lá? Enquanto a gente sai a Agatha, a Lolo se esconde. Começa aí, ó. Vai lá, vai começar. Um, dois, três. Galera, nós estamos aqui. Agatha, embaixo da cama, você consegue? Galera, embaixo da cama. Consegue ficar aí ou não? Não sei. Consegue? Se você conseguir, fica. Senão você fica aqui atrás da porta, ó. Não. Vai ficar aí? Eu já tô aqui embaixo da cama. Tem que ficar até no quarto achar, tá bom? Não pode sair, tá? Não. 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 80, 81, 82, 83, 84. Pronto, Lili. Pronto, pronto, pronto. Vamos achar. Vamos lá. Vamos lá. É a Lola, tá? Ai, meu Deus do céu. Não, filha. Ela bateu na parede. Ela bateu, Lili. Tem que tomar um, dois, três. Ela bateu. Agora, agora você pode me ajudar a procurar a área. Só que não pode falar onde que ela tá. É. Não pode falar, Lola. Não pode falar, Lola. Ela quer procurar sim. Ela quer procurar, Lola. Não tá aqui. Ei, você viu que tem uma cobertura? Aí jogada no chão. Não tá aí dentro da barraca? Não. Não. Ih, ela não tá aqui. Putrela. Não falei. A Eloá me entregou. Verdade. A Eloá entregou. Agora, a Eloá. A Eloá. A Eloá. A Eloá. Tá gritando que você vai sair da linha agora. Não. Um, dois. Conta o que você conseguir contar. Um. Mãe, tem que cair. Dois. Mãe, tem que cair. Senão, onde fica? Três. Tá, então vai se esconder. Vai ser uma surpresa até pra mim. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Dezoito. Dezenove. Vinte. 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 Dois. Vinte. Vinte. Três. Vinte. Quatro. Vinte. Cinco. Vinte. Seis. Pronto? Dezessete. Dezoito. Dezenove. Falou ok. Vinte. Acho que sim. Boa, então. Vamos, galera. Onde você vai procurar a primeira? Bom. Eu acho que não dá pra procurar a primeira. Não, onde? A barraca? Ah, galera. Ixi. Ué. Tem um calombo na nossa barraca. O que aconteceu? A água. A água tá ali embaixo. Cuidado, cuidado. Achou. E agora, pessoal, eu vou contar e a Nicole e a Ágata vai se esconder. Vai se esconder agora também. E eu vou contar. Nós três vamos se esconder. Uhum. E a mamãe vai encontrar. Então tá bom, tô indo lá. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tô indo, pessoal. Gente, vou começar a procurar as meninas. A Ágata, a Lolo e a Nicole. Aonde será que elas estão? A porta do carro tá meio aberta aqui, ó. Vamos ver se tem alguém aqui dentro do carro. Não, não tem ninguém dentro do carro. Será que tem no porta-malas? Não. Tem no porta-malas. Parece que essa barraca tá se mexendo. Será? Será que essa barraca tá se mexendo? Parece... Mas não tem ninguém aqui, gente. Hum... Gente, essa cadeira não tava aqui nesse lugar. Eu acho que alguém colocou aqui pra mim não passar. Será que tem alguém aqui dentro do banheiro? Eu tô vendo uma sombra ali, gente. Cês tão vendo? Cês tão vendo? Ah, tem duas! Tchau, Tio! Tinha uma sombra ali, ó. Se você tivesse ficado agachada, eu não tinha achado. Achei duas de uma vez só. Meu Deus, tem uma touquinha correndo lá. Salva! Eloá, um, dois, três! Uma, três! Ah, Eloá conseguiu! Se você quiser, você pode salvar todas, Eloá. Ah, não? Não? Ela não quer salvar vocês, gente. Então tá bom. Eu só falo assim, Eloá. Um, dois, três! Salvo todos! É assim! Tchau, Tchau! 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 Tchau!